Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Palavra de Deus, mas é um versículo que se encaixa bem nessa semana, nesses dias, nesses três dias, sexta-feira, sábado e domingo, porque nós nos lembramos da Páscoa, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou ao terceiro dia e é disso que nós devemos nos lembrar. Não quero gravar esse vídeo para ficar relembrando do sofrimento nem da morte de Jesus na cruz. Isso é muito bom, saber que Jesus morreu na cruz por nós, isso é maravilhoso, saber que Ele sofreu em meu lugar, que ali era para eu e você estar sofrendo, mas Ele se entregou em meu lugar, em seu lugar. Mas o bom de estar gravando esse vídeo é de saber que ao terceiro dia Ele ressuscitou e que hoje a gente tem livre acesso a Deus por meio dessa morte de Jesus na cruz. Eu quero ler com vocês Romanos 5, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu assim Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dEle, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou Seus amigos por meio da morte do Seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegraremos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. A morte de Jesus na cruz nos aproximou do nosso Pai. Foi através dessa morte e através da sua ressurreição que o véu do templo se rasgou, que a terra escureceu, que a terra tremeu, mas que ao terceiro dia Ele não estava mais ali no túmulo. Ele já havia ressuscitado. E hoje eu quero estar gravando esse vídeo porque eu quero que você lembre que Ele não está morto. Ele ressuscitou. E Ele intercede por mim e por você. Afinal, a Bíblia fala lá em Atos, Atos 4 e 12, se você puder ler, é que Ele é o único, o único que pode interceder por mim e por você. Atos 4 e 12 diz assim, A salvação só pode ser adquirida por meio dEle, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Foi através da morte de Jesus que eu e você, nós conseguimos a redenção, nós conseguimos a purificação dos nossos pecados. E nós temos essa graça maravilhosa. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso se dá através da morte de Jesus na cruz. A palavra de Deus diz que através da morte de Jesus na cruz, todas as nossas feridas foram levadas ali. Nós temos cura completa através da morte de Jesus na cruz. Nós temos cura espiritual através da morte de Jesus na cruz. Nós temos cura física através da morte de Jesus na cruz. Foi uma morte que nos proporcionou grandes coisas. E por isso nós devemos nos alegrar. E não lembrar e chorar de um Cristo morto e vencido na cruz. Mas de um Cristo que nos tornou amigos de Deus através dessa morte. E que morreu em nosso lugar. E que um dia Ele vai vir nos buscar. Que um dia Ele vem. Eu assisti essa semana uma pregação da pastora Fernanda Brum, pastora e cantora, Que ela dizia, Tem muita gente vivendo como se Jesus não fosse voltar. E Ele mesmo disse, Que Ele viria nos buscar. E ia procurar adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Será que a gente tem adorado esse Deus? A palavra de Deus é tão clara que ela não diz que Ele busca adoração. Ele busca adoradores. E adoradores são pessoas. Adoradores eu e você. Nós devemos adorar o Senhor. Em espírito e em verdade. Porque um dia Ele vem buscar os adoradores. E para terminar esse vídeo, Paulo pergunta lá em Romanos 8,31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Aí ele lá no 37, Ele diz, Em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Porque eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós nos tornamos amigos, nós nos tornamos vitoriosos. Em Cristo, nós não somos vencedores. A palavra de Deus diz que em Cristo, nós somos mais que vencedores. E o que é que isso significa? Logo no início, eu não sabia o que significa. Não, se existe vencedor, existe o perdedor. E o que é mais que vencedor? Mais que vencedor em Cristo Jesus, somos eu e você. Sabe por quê? Porque nós não precisamos, muitas vezes, nem lutar. Ele é quem luta por nós. A vitória é dEle. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Porque apenas nós descansamos, confiamos, temos fé que Ele faz por nós. E por isso nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Então, que nessa Páscoa, a gente peça a Deus um coração mais agradecido a Ele, por toda essa conquista, por toda essa vitória lá na cruz, que Ele conquistou em nosso lugar, mesmo a gente sendo falho e pecador. Então, eu quero orar por você. Se puder, baixa a cabeça e vamos orar. Jesus, muito obrigado pela Tua morte na cruz, que nos trouxe vida, que nos trouxe redenção. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós temos livre acesso. Nós podemos apenas fechar os nossos olhos e conversar contigo. Conversar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos deixado o Espírito Santo, que habita em nós, que vive em nós e que nos ensina a Te buscar. Pai querido, aumenta a nossa fé e nos dá um coração mais grato a Ti. Que nessa Páscoa, Senhor, a gente possa relembrar, não do sofrimento, mas da Tua redenção, da Tua ressurreição. E que o Senhor, hoje, é o único que intercede por nós e é o único que pode fazer todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Entra no lar, na casa, na família, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Traz transformação, assim como o Senhor ressuscitou o terceiro dia, ressuscita os sonhos dessas pessoas. Ressuscita, Senhor, cada sonho que essa pessoa tem, que talvez esteja morto há muito tempo. O Senhor é capaz de ressuscitar cada um. E o Senhor não está limitado ao nosso tempo, o Senhor não está limitado às nossas condições. Por isso, Deus, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma feliz Páscoa com toda a sua família. E que você possa realmente pedir ao Senhor um coração mais grato e cheio de amor. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.